Eu acordei Você é tão longe de mim Não me maltratas Vens revir a minha dor Mandas ao menos Uma carta, meu amor Eu peço adeus Toda noite em silêncio Me esqueça Lembra o teu juramento Quando a noite desce Meu retrato me conforta Fecho meu quarto Rogo adeus à tua volta Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu peço adeus Toda noite em silêncio Não me esqueça Lembra o teu juramento Quando a noite desce Meu retrato me conforta Fecho meu quarto Rogo adeus à tua volta Eu peço adeus à tua volta Eu peço adeus à tua volta Eu peço adeus à tua volta